Nessa data querida, muita felicidade, muitos damos de vida, pra quem está você? Nessa data querida, muitas felicidades, muitos damos de vida, pra quem está você? Essa é a sua, essa é a sua, põe a bonequinha em cima, a bonequinha. Pera aí, faz o pedido, faz o pedido pra você ganhar o... Não, 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 não. Pera aí, um pedido pra não perder aí, o pé se grita. Pô, que? Tudo bom? Ei, põe a bonequinha. E aí, tia tia, a bonequinha, a bonequinha, a bonequinha.